E tem uma outra informação, porque a taxação da energia solar termina neste sábado. Após esse prazo, os consumidores interessados em instalar a tecnologia terão de pagar uma chamada taxação do sol. Sim, taxação do sol. Vamos conversar ao vivo com o repórter David de Tarso, que vai trazer os detalhes da notícia, da informação pra gente. David, como os consumidores reagiram a essa decisão, hein? Conta pra gente. Muitos estão indignados, né, Daniel? Muito bom dia mais uma vez a você, a Elisângela, a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. Afinal, o sol nasce pra todos, não é mesmo? Mas essa taxação vai na contramão daquilo que se fala em sustentabilidade, em energia renovável. E de acordo com os especialistas, as próprias concessionárias que geram a energia pros domicílios residenciais e até mesmo comerciais, tem um déficit na geração de energia, né? Porque muitas vezes o país vive crise hídrica, acaba não utilizando o sistema de hidrelétrica e parte pras termoelétricas, que são muito mais poluentes. E a energia limpa que vem do sol por meio das placas fotovoltaicas tem esse benefício, né, de não gerar poluição. Por isso, a volta dessa taxação a partir de amanhã, pra quem protocolar os pedidos a partir de amanhã vai na contramão em relação à sustentabilidade. Fato é que um projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados pra que esse prazo da taxação, a chamada TUSD, né, que é a taxação do sol foi aprovado então para prorrogar pelo prazo de seis meses. Mas ainda falta a apreciação do Senado pra se tornar lei efetivamente. Por isso, o que vale é pra que aquelas microgeradoras de energia tanto na empresa quanto também domicílios residenciais que geram até 30 megawatts vai ter que pagar a taxa a partir então de amanhã pra quem protocolar o pedido. Quem fez o pedido ainda hoje conseguir fazer ao longo deste sábado o prazo para as residências é de 120 dias pra implementação de todo o projeto. Já para as empresas que têm uma micro usina, aí o prazo vai ser um pouquinho maior de até 12 meses, ou seja, de um ano. Mas, claro que se essa situação mudar em relação à taxação do sol, né, se esse projeto realmente for aprovado no Senado, a gente vai trazer os detalhes aqui para a programação, pra quem nos acompanha pela Jovem Pan. Por enquanto eu volto com você, Daniel, com a Elisângela aí no estúdio, mas eu trago mais informações ainda hoje no Jornal da Manhã. É isso aí, David de Tarso, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Jornal da Manhã e também muito mais informações com os nossos repórteres espalhados por todo o Brasil.